E o fibra ademageloide popularmente é conhecido como celulite. Alguns autores são contra essa denominação. Por quê? O sufixo "-ite", ele é um indicativo de inflamação. Então, falando assim ao pé da letra, celulite significa inflamação na célula. A maioria dos estudos atuais, inclusive, mostram que o fibra ademageloide é uma disfunção não inflamatória. Só que isso tem controvérsia, certo? Então, vocês vão perceber que tem autores defendendo já que o fibra ademageloide é uma doença inflamatória. E eles já classificam como uma inflamação silenciosa. E outros, eles falam assim, ó, não é sempre que vai ter inflamação. Em alguns estágios pode ter um comprometimento inflamatório e outros não. Eu sou mais adepta à terceira hipótese, tá? Então, um é que não tem inflamação. A outra é que é uma doença inflamatória, é uma inflamação silenciosa. E o outro é que, em alguns estágios, nós teremos um comprometimento inflamatório. Então, o meu posicionamento é mais ligado, né? Tá mais de acordo com essa última hipótese. Tá mais de acordo com essa hipótese.